E aí galerinha, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo e hoje é uma dica bem legal de zoológico, é minha primeira vez, tá? Então também não posso falar assim, galera hoje é vim, é legal que não sei o que, eu acho que vai ser legal porque é um zoológico, mas vamos ver quais bichos tem, como que é a programação, se vai estar cheio e tem vários zoológicos aqui no Porto, a gente está no zoológico de Santo Inácio. Então bora, passei por ela se fazer com seu amor. Hoje é aniversário dela, tá gente? Ah, eu não ia falar nada, até vamos antes, mas é um aniversário, aí a gente vê que é um zoológico, então segue o vídeo. Tá escrito ali a plaquinha que eles se responsabilizam, tipo, por nada, nem por fogo. Quê? Curto, incêndio, inundação, terremoto ou raio? Não, raio ou outra parada lá, mas não. Ah, ele tava falando, então pelo que que eles se responsabilizam? Tipo, por nada, qualquer coisa que acontecer é responsabilidade sua. Compramos, gente, o ingresso. Isso, já vou atualizar vocês, que tem vários preços. Tem pra bebê, tem pra criança, tem pra jovem, pra adulto e pra sênior. Adulto é mais de 25 anos. Eu e o Abby, a gente tem mais de 25 anos, então a gente já pagou mais caro. Que é 18,90. Só que dia do aniversário você paga 50%. E aí foi 18 pra ele e metade pra mim, pelo menos isso, né? E aí é isso. Mas eu deixei aí a tabela de preço pra vocês. Gente, olha, um monte de toca. E eles andam, eles entram pelas toquinhas pelo chão e saem do outro lado, ó. Entra, vai entrando e vai saindo. Vai entrando e vai saindo. Muito fofos. Parece um gatinho. Parece que dá pra você levar pra casa. Olha que lindo ali. Mundo, tropical. Será que é só entrar? Onde é o... Por favor, manter essa porta fechada. Deve ser de pássaro. Pode ser. Resolvi ficar de olho. Você não leu o que não podia fazer, né? O que que não pode? Tocar nos animais? Alimentar? Não ultrapassar as barreiras de segurança? Fumar? Silêncio. Silêncio. Não consuma alimento. Olha o som dourado que fica... É, é. Não sei lá que país é isso. Isso é a águia. A ásia. Não faz da ásia. Gente... Lembre, parece que os bichinhos, as aves, elas ficam soltas. Não vi nenhuma ave ainda não. Mas se é pra deixar fechada, é porque a ave fica solta. Cheiro estranho? Cheiro estranho. Tem um cheiro estranho. Diferente? Acho que é. Não vou saber do que é. É cheiro de... 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 Pássaro. O patinho na parte do pato. Não tinha pato. Agora a parte da arara azul e do outro pássaro também. Não tô vendo. Achei. A arara tá dormindo. Tá dentro de uma casinha, gente. Eu não sabia nem que pássaro ficava dentro de casinha igual cachorro. Não é um jacaré. É um caimão. Tá dormindo daqui, gente. Tá todo mundo dormindo. Não vi pato, não vi pássaro, não vi cobra porque eu morro de medo. E o caimão também. Não vimos. Então... Só o Davi viu as cobras e falou que a cobra é gigantesca de grossura. E vocês não vão ver porque eu fico com medo só de saber que eu tô perto dela e que ela tá no mesmo ambiente. O Davi vai mostrar a grossura pra vocês de como que é a cobra, mas... Eu, na hora de editar, veria. Por isso que nem filmar eu vou filmar. Mô, mostra a grossura da cobra. Qual é? Lá ele... A brasileira, vai. Qual era? Como que era? Tinha três cobras normal, mais ou menos assim, dessa grossura. Vai... Não. Maior que isso. Um metro e meio, dois metros. E tinha uma lá que era um metro e meio, dois metros também. Mas era dessa grossura. Que era uma aquática. Acho que é do sucuri, sei lá. Alguma parada do Brasil. Era anaconda que tava escrito. Sei lá. Anaconda. É que fica na água lá e ela era a mais grossa de todas. Aqui, ó. Pra quem gosta de plantas. Cedro branco. Ou... É cedro. E fica sempre nos países. Altura. 45 metros. Árvore. Mais de 600 anos. E... Estados Unidos. Tá escrito. Árvore de Natal. Andando mais um pouquinho. A gente subiu por ali. Ali é a entrada. Ali estão os lêmures. Aí você entra lá pra parte das cobras e dos pássaros que estão dormindo. E agora segue pra gente ver os próximos. Parece pequeno, né amor? Aqui de primeiros socorros. Ah, tá. Ali, ó. Posto de primeiros socorros. E parece que é tudo muito perto. Não parece que é pequeno? É, a gente ainda não viu o parque todo. Três horas depois... A gente não tá aguentando mais andar. É grande. Aqui, olha. Mais uma árvore. Acer Negundo. 20 metros de altura. 75 anos. Poxa, que legal que até as árvores eles colocam plaquinha pra gente saber quais são. Mais uma árvore. Catalpa ou árvore dos charutos também dos Estados Unidos. 20 metros e 50 anos. Essa belezinha aqui, ó. Cão da pradaria. Cão da pradaria tem uma função essencial no equilíbrio ecológico das pradarias. Devem o seu nome ao som que emitem, que parece de um latido. Vivem em enormes tocas subterrâneas unidas por túneis. As tocas são organizadas tendo uma função bem definida. Crash, dispensa e até casa de banho. O rapaz tava falando que a gente não tinha visto os cães da pradaria, só viu uma placa. E é aberto onde eles ficam. Só que tem uns buraquinhos no chão. Aí, como eles fazem túnel, né. A rapaz tava falando que da última vez que ele veio aqui, tinha um aqui do lado de dentro cercado e outro aqui do lado de fora. Aí agora a gente viu um saindo aqui de dentro da toca. Então eles fazem túnel. Olha a distância daquele buraco. É aqui, ó. Aí passa aqui por baixo. Olha, ele saiu ali, olha, naquele buraco e tá aqui. Vamos procurar outros. Chegamos na parte do búfalo aquático e ele tá literalmente na água. Aqui não dá pra ver muito bem. Vou tentar puxar um zoom com o celular, assistindo a GoPro. E tem, olha, o outro búfalo ali comendo. E também tem a cervicapra, que eu nunca ouvi falar desse nome. E ela tem esse chifrinho bonitinho, olha. Será que são essas daqui, olha, cervicapra? Acho que são, né. É porque aqui ela é preta e ali elas são caramelo. Aqui tem também, ó. Troco preocupante, quase ameaçado, vulnerável, em perigo, crítica, instituição da natureza, extinto. Coelho e porquinho da Índia lá no fundo. Aqui, esse aqui também, ó. Tão de porrinha aí de aqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver direito. É que a gente veio depois do almoço e tá todo mundo cansado, escondidinho. Eles comeram e tão com fome. Gente, é sério, já chegamos no porco vietnamita agora também. O bonito tá lá dentro. Puxei um zoom aqui com a câmera do celular pra vocês verem. Porque os bichinhos estão todos dormindo. Não venham depois do almoço. Venham bem cedinho. Pra vocês poderem ver. Porque eles têm hora de dormir. Gente, olha essa. Uma strawberry medronheiro. Que é do Norte da África. Uai. De Portugal, né? Não é Portugal aqui? É. E de Portugal também. Doze metros, cem a quatrocentos anos. A zebrinha, hein? Sim. Gente, o Davi tá falando que todo lugar tem parque pras crianças. E é verdade. Todo lugar que a gente vai tem uma parte assim pras crianças. Olha, dá pra você sentar, pra você comer. Tranquilinho. Conversar. E tem um parquinho pra seu filho se divertir, cara. Na moral. Os cabritinhos. Vamos ver os cabritos. Pelo menos eles tão comendo. Tão ativos. Mas aí tão comendo. Não dá pra vocês verem também que tá muito longe. Aqui é carneiro. Carneiro ali é cabrito. Tá. Carneiro. E cabritos. Comprei um happy puppy. É gelado. É tipo granizado. Azul. De framboesa. Aí eu falei. Não compra dois. Que ele queria comprar um. Tipo o de framboesa pra mim e o de morango pra ele. Eu falei. Comprar um. Que se não for bom a gente não gasta. Eu achei muito doce. Mas é gostoso. Tá bom? Tem que ser. 3,50? É gente. Foi 3,50. Meu Deus tá azul? Não. É gostoso. Tô docinho né? É gostoso. Mas como a gente já teve uma experiência ruim de comprar uma coisa assim colorida e tinha um gosto ruim. Eu falei. Não compra dois. É bem bom. É bem bom né? E a água foi quanto? 1,60. Aqui tá escrito que é o macaco aranha que é do Brasil. Tá escrito que tá em perigo. Em perigo criticamente em perigo em extinção. Ele tá em perigo. Então ele tá quase. Mostra aqui. O macaco aranha da cara preta. 57 centímetros. 8 quilos. Até 40 anos. Come frutas. E é isso. Do Brasil galera. Tadinhos. Gente. Mais um macaquinho aqui ó. Saguinha cabeça de algodão. E aí o Davi tá falando que ele chega até 41 centímetros. 26 a 41. E a gente vai muito pequena. E aí a gente tá. Achou? Ali ó. É bem pequenininho ó. Tá vendo pra cá. Gente. Agora dá pra. Ai que fofo. Ali no galho. Parece um velhinho. Não sei se vocês conseguem ver. Tchau. 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 Muito marrento. Jogou a perninha. Tá ali bebendo a aguinha dele. Atsado. Gente. Eles são muito grandes. Gente, ele não tem um braço Olha só, ele tá comendo com uma mãozinha Ele não tem outro braço Chegamos no Tigre Só que ele tá lá no cantinho Na sombrinha O espaço é até bem grande Olha Tem um laguinho aqui Tem uma parada alta ali do lado Só que ele tá lá E aí também não dá pra ver Parece que ele não parece magro Parece bem robusto Mas tá lá no cantinho, né, gente? Eu fico com dó de alguns bichos O Abby tava falando que Às vezes eles são tipo resgatados, sabe? Então... Ele não tirou da natureza Se ele foi resgatado de algum lugar Ele não sobreviveria na natureza Porque já tinham feito alguma coisa com eles Mas mesmo assim eu fico com dó O vidro é muito grande Aí eu não tinha visto Pelo visto é um casal E aí o outro tá aqui Grudadinho no vidro do lado Gente, ele realmente é muito bem cuidado Vou tentar mostrar pra vocês Tô cansada Ó, andamos bastante Tô preocupante Não tá nem um pouco extinta E é tirado da África as hienas E eu já tô cansada, galera Porque também hoje tá quente E é? Peraí que tem uma pertinho aqui Uma hiena Vamos ver se dá pra mostrar Nossa, grandona Segura aí Eu tenho mais medo de hiena do que de leão Os dois me matam Os dois me matam Mas eu acho que a hiena é pior Ela parece meio má já Leão meio dócil Não parece? Como se o leão fosse um gatinho grande E a hiena fosse do mal Estamos chegando nas girafas E nos dinosserontes E nas avestruz Chegamos na parte dos avestruz Das girafas Só que É muito, muito grande Então Só puxando com o zoom do celular Agora pra vocês conseguirem ver um pouquinho Porque Da onde? Posso dar um beijinho? Pode Porque daqui da onde a gente tá Ainda tem uma parte aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que é de pedra E aí vem a parte dos animais Então Só pra gente realmente Apenas observar Não dá pra chegar muito perto Mais um lugar, né? Pra beber água Pra comer sorvete Tem bastante também Né, amor? Vai comprar sorvete? Tô vendo você Ao invés de você seguir aqui Pra poder ver os bichos Tu tá indo em direção ao contrário Já vai comprar alguma coisa Não se aguenta Paramos pra tomar outro geladinho Agora o de morango Pra experimentar É bom, gente Só que é doce demais, né? Tá bem concentradinho Pra refrescar Gela a cabeça Gosto mais desse ou do outro? Acho que é esse Eu gosto mais do outro? Mais R$3,50, gente Mas é gostoso R$3,50 não Mais R$5,10 Mais R$5,10 Já a água é R$1,60 também A mesma água que é R$15,00 no mercado É R$15,00 nada R$25, amor É R$15,00? É R$15,00? Esse tamanho? Tá mais barato do que no meu trabalho No meu trabalho Essa água é R$2,30 E é porque a gente toma um negócio pra refrescar E um metro e meio Agora vamos ver o próximo bichinho que tem Qual é o próximo, Davi? Cabo de lente Quase ameaçado É um cabo? É cabo de lente De leste Cobo de leste Cobo de leste A dislexia Da África Da África também Quase ameaçado E são aqueles que estão assistindo aqui da frente Os mais chifrudos São eles que estão dentro Olha outro Correndo, olha Não é isso não É aquele Esse aí é outro Não é esse É aquele dele com chifre grande Então tá São esses dois aqui Deitados Porque não dá pra ver Galinha da Angola Pouco Que também é da África Angola Verdade Gazela-dama Esse tá Criticamente em perigo Nossa E também é da África Geral da África Veio todo mundo no mesmo navio Aqui é o safari Ó O próximo da África também Guino de calda branca Pouco ameaçado Sul da África É aquele lá Não dá pra ver por causa da GoPro Que a gente tá longe Mas ele tá ali E a giafa Vulnerável Vulnerável Olha lá Ele tá com cara de queibicar os outros, mano Sim É cara de que vai fazer merda Chegamos no rinocerante Que fica junto com as zebras Só que eu vou pegar Puxar com o celular O zoomzinho Porque pela GoPro Não dá pra ver direito não Mas é gigantesco Vamos ver com as informações Que tem deles Porque aí A gente lê pra vocês Porque é gigante Deve pesar o que 250 quilos, amor Veja aí Uma tonelada Uma tonelada 700 quilos Ele pesa 700? Uma tonelada Acho que não chega não Mas 700 quilos Ele pesa Olha a zebrinha, gente Que linda Você é linda Sabia? Olhando pra mim assim Não parece legal? Coisa fofa Linda Olha, toda preta e branca Que maravilhosa Você azul vai ficar impressionado O bicho parece um carro Filma seu amigo Imenso Gente, é um rinoceronte branco sul-africano Infelizmente quase ameaçado Leandro, até 40 quilômetros por hora Coisa mais rápido que eu Verdade Vive até 50 anos E pode pesar de 1 a 1,6 6 toneladas a 2,5 toneladas Então eu acertei 700 quilos Eu acertei É só a cor direita dele É, eu achei que ele tinha uma tonelada E Agora vamos É dromedário Agora a gente vai descer pra ver Será que essa corpava dele é o que? É gordura? É músculo? Falam que é água, não é? Não Não está logo a água Tem dromedário, camelo E mais o que? Tem o santo Inácio Não, tem o que? O que é isso aqui? Santo Inácio É o camelo asiático Gente Camelo asiático Curiosidade Tem grande resistência A falta d'água Podendo não beber água Por 15 dias Possui duas bolsas Que são reservatórios De gordura E não depósito de água Eu já fiquei Acertei Mas eu errei Está aqui E ele é de um país O camelo Da Ásia Vou mostrar pra vocês aqui O país Do lugar que ele veio Do lugar não É da Ásia toda Aqui, ó Não está um país só Está só a pontinha Pra Ásia E é isso A fêmea tem uma cria Após uma gestação De 13 meses E aqui Olha Que bonitão Grandão Está posando Amor, tira uma foto Está posando pra foto Gente Gente, chegamos na Que tem tipo Uma lágrima preta Tá ligado? Chita É, eu acho que Eu sei que isso agora Que é pardo Porque tinha lágrima preta Tem um negócio preto na cara Tem mais de uma Mas está tudo ali Dormindinho Tudo deitadinho Matinho está alto A carinha do outro ali Na lombra do sono Se espreguiçando Gente, o Davi falou Ah, isso é um gatinho Porque eles estão ali dormindo, né E foi ler as características Fala, amor Observa a sua presa De 70 a 100 metros de distância E podem chegar A 113 km por hora É um gatinho Nem meu carro corre isso É, está ali Em apenas 3 segundos Atingiu uma velocidade De 113 km por hora De 0 a 113 em 3 segundos É uma Ferrari isso aí? Está maluco Vamos voltar para o túnel dos leões, gente? Porque o leão está dormindo na parte transparente Vou mostrar para vocês Eu tenho que ir rápido Porque é que é um fogo, né? Ah, mamãe, meu! Mamãe, meu! Lembre vermelho criticamente em perigo. É de Madagascar também. É da mesma família daqueles outros lémuros. Talvez eles sejam separados por causa disso, porque está em perigo. Ela tinha duas espécies de lémuros e essa aqui é a única que está separada e todos são de Madagascar. A gente está me vendo na natureza juntos, mas isso aqui deve ter um cuidado diferente. Então eles podem brigar juntos porque são espécies diferentes. É por isso que eles estão nessa distinção. Os poucos que tem botaram o cerco elétrico, os bichos caírem e querem beber uma água, morrem. Tá lindo, pede para o pessoal curtir o vídeo e comentar. Curte, comendo e compartilha. Chegamos na parte de uma águia, águia rabalva. Pouco preocupante. Ela vive no gelo? Pô, porque é só na Rússia, pô. Eu tenho 40 anos. Eu tenho dois ovos por vez. Eu tenho 40 anos. Gente, encontramos uns cangurus. Está ali deitadinho. Cuidado com o outro. Tá. Canguruzinho. Vamos achar a plaquinha para ler especificações sobre eles. Olha, bem legalzinho o espaço. Tem uma aguinha ali, a cabaninha. Olha lá, comendo. Caraca, eu só tinha visto dois agora. Tem dois desse lado, um ali e dois aqui. Tem cinco só aqui. É. Um, dois, três. Lá comendo. Fora lá para frente. Outra aqui. Isso aqui. Vamos lá ver. Olha ele pulando, perdeu, ele pulando. Ai, querido, meu guru. Nós chamamos as lhamas. Lhamas não, lamas. Por que que os lamas cospem? Nós já vai caralho lhamas com LH. Aí tá. Quando se sentem ameaçadas ou incomodadas, os lamas, e ainda é masculino, cospe em direção aos predadores, assustando e permitindo que os lamas fujam em segurança. Ponto positivo, gente, daqui tem um banheiro e tudo quanto é lugar. Principalmente criança, que toda hora fala, quero um banheiro, quero um banheiro. Do nada. Também casinha. Antes de você passar pela catraca, tem uma loja. Quando você passa, a gente passou por mais algumas e andando dá sede. Então você consegue comprar suco, água. Não é barato. Não é barato, mas tem como. Tinha até uma que tinha sandys. Então ó, banheiro, coisa pra comer. Tem vários banquinhos também, se você se cansar, sentar. E além da árvore, né? Porque a gente tá vindo no verão. É verão, hoje tá quente. Não tá tão quente, mas tá quente e andando aqui. Esquenta mais e tem as árvores. Então refresca. Então são pontos positivos. Vamos esperar a madeirinha de um tom. No começo do vídeo, gente, eu não sei nem se eu coloquei pra vocês. Mas eu falei assim, parece pequeno. Será que é só isso? Aí o Davi falou assim, calma, vamos ver. A gente não tá aguentando mais andar. É grande. Tem bastante bichinho e valeu a pena. Porque assim, você cansa de tanta coisa que você vê. E os bichinhos são muito legais, sabe? Você vê eles. Uma anta. Caraca. Então, eu tô finalizando o vídeo, mas tá no final. Porque a gente já pegou a placa de saída. Só que pelo visto aqui no final ainda tem mais um túnelzinho, ó. Esse túnel aqui. Então deve ter mais uns quatro animais. Aqui tem uma anta. Amor, eu apontei pra você. Eu apontei pra cá e falei que tem uma anta e tu tá no vídeo. E é isso, gente. Vamos finalizar esse vídeo. Tem selo de qualidade. Muito bacana esse rolê do zoológico, tá? Pra você fazer assim, dois adultos, um casal, É legal também, gente. Se você tem criança, melhor ainda. Criança vai amar. Se a gente adulto amou, criança vai amar. Não esquece de deixar seu comentário. Mandar esse vídeo pra galera que tá aqui em Portugal. O que que eu faço? O que que eu vou fazer? Eu não sei qual rolê. Cara, manda o meu canal. Eu tô sempre descobrindo novas coisas pra vocês poderem fazer aqui. Principalmente no Porto, tá? Então um beijo. E até a próxima. Tchau!